Procura! Essa aqui é dedicada a valenadeira e a esposa, a presença da casa, aquele coletivo, eu sempre, graças a Deus, a esposa total. E é o seguinte, essa música nasceu, calma o que eu disse embaixo, a bom tempo, juntou com essa batida, esse cara aqui diretamente da Lapa, Centro Rio de Janeiro, Santos e Senhores, puxou essa bateria, a bateria Opção Riva! É assim, é o seguinte, da galera que tá pedindo o Planet aí, bom, não vai rolar o Planet, vai rolar uma coisa que nem eu acho que é do Planet, então serve com isso. Eu soubeu um disco do J.P.F. no Brasil, que soltou vários parados importantíssimos, na música, na letra, uma das coisas que ele falou importantíssimas foi essa aqui, J.P. é dele. Eu quero ver quando o zumbi chegar, eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver. Zumbi, eu soubeu, 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 eu sou Descaminou! Pouco, pôco, 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 pôco! Estas são as reações Fabio Caloca, Pedro Zereta Dabiano Moreno, Robinson Riva Delegais, defendentores de frequência Dabiano Moreno, Robinson Riva Dabiano Moreno, Robinson Riva